E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus pra mais um vídeo. E hoje, galera, regras de Harry estupefaça, Harry Potter estupefaça. Um jogo pra 4 a 8 jogadores. Mas galera, tá chegando agora, bem-vindo ao canal. Se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Se inscreve, deixa o like que é bem importante pra nós. Galera, esse jogo aqui eu comprei lá na nossa parceira na Bravo Jogos pra dar de presente pra minha sobrinha, mas antes eu vou gravar aqui as regras pra você. É um jogo que tem uma produção muito bacana, vem as varinhas, vem os estandartes ali, a caixa é onde tu vai guardando as pontuações de cada uma das escolas, nós estamos representando uma das 4 escolas de Hogwarts. Pra quem é fã de Harry Potter, é um baita jogo. Muito legal, é de 4 a 8, tem que ter no mínimo 4 pessoas pra jogar. Ele funciona melhor em número padre de pessoas. Um jogo de regras simples, cada rodada tem algumas fases a cumprir, mas tudo muito simples. E esse vídeo eu vou explicar passo a passo como é que joga pra vocês conhecerem o jogo. Então vamos lá, vou conhecer as regras do Harry Potter estupefaça. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui pras regras do Harry Potter estupefaça, né? Um jogo aí que é uma implementação de um outro jogo que tinha, né? Que é o Cache & Guns. E eu vou explicar pra vocês as regras completas pra poder jogar este jogo. Já deixei o setup e o início do jogo pronto aqui, mas eu vou explicar passo a passo como é que a gente monta cada um desses elementos. Muito bem, primeira coisa que a gente faz. Cada jogador escolhe uma varinha, pega essa varinha, três cartas de estupefaça e cinco cartas de erro. Todo mundo vai pegar isso e vai guardar na sua frente, obviamente, escondido dos outros jogadores dessas cartas aqui. Deixei só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Depois que fez isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar as cartas de acordo com a quantidade de jogadores. Eu tô simulando pra quatro jogadores, então eu vou virar aqui, ó. Cada jogador vai representar uma casa e vai pegar o quê? Esses estandezinhos que estão em pé aqui, que é importante que eles fiquem em pé, vocês vão entender depois por quê. E bota na sua frente. Quando tiver jogando jogadores ímpares, pessoal, vai estar assim, ó. Vai ter uns gêmeos, tá vendo? Que são uns pares, ou seja, esses jogadores, eles aqui, eles pertencem à mesma casa. O que vai acontecer nesse caso? O setup é igual só, que ao invés de ter três estupefaça e cinco erros, eles vão ter só dois estupefaças e seis erros. Porque o jogo se dá em oito rodadas e cada um também vai começar com uma fichinha de atraso já nos gêmeos. Então isso vai acontecer também em outras partidas, né? Dependendo ali. Quando tiver os gêmeos, tem que fazer isso pra equilibrar quando tiver jogando com um número ímpar de jogadores. O que mais a gente faz? As cartas de recompensa, que são essas, tem o símbolo do H aqui atrás. Tu vai embaralhar e formar uma pilha. E deixa a carta Torne-se Favorita, que é essa aqui da Hermione, no centro da mesa. E não abre essas aqui ainda. Essas aqui já são do início do jogo, que eu já vou explicar quando é que a gente abre elas. Também deixa aqui por perto a carta do Mestre das Poções e também do Atrasado. Deixa elas separadas. Essas aqui tem várias. Essa aqui tem apenas uma. Deixa por perto na área de jogo. Elas vão ser usadas só no fim do jogo. Também é importante deixar um espaço pro descarte das cartas. Se o pessoal vai usando as cartas e vai descartando aqui alguma delas. Então deixa um espaço pra descarte. Faz uma reservinha aqui com as fichas de atraso também. E aqui, ó. Aqui tu também já botar o tabuleiro, ó. Em cima da caixa do jogo, que é o espaço onde o pessoal vai botando as cartas de ponto ao longo da partida. Pra fazer a pontuação final e fica escondido aqui. E eu vou explicar melhor depois. Se escolhe o primeiro jogador, o manual diz quem copiava mais rápido. E esse jogador vai pegar essa fichinha de favorita, que é o primeiro jogador. Que também tem um resumo das fases da rodada, que esse jogador favorito é o que organiza a rodada. Muito bem, pessoal. O jogo vai se dar em oito rodadas. E quem tiver mais pontos no final é o vencedor. A casa que tiver mais pontos, né? Que se tiver jogando mais jogadores, pode ser de mais uma pessoa. E as fases das rodadas estão aqui atrás, pra lembrar quem organiza esse cara. Primeira coisa é revelar as recompensas. Tu vai pegar oito cartas, vai abrir aqui em volta da carta do favorito, que eu já deixei pronto. Essas aqui vão ser as recompensas dessa rodada. Depois os jogadores vão preparar o feitiço. Como é que é isso? Eles vão pegar aqui as suas cartinhas, vão olhar secretamente e vão escolher. Se eles querem jogar um estupefaça ou um errou, uma das duas, e deixa virado aqui pra baixo, na sua frente, sem mostrar pra os outros jogadores. Depois a gente vê o seguinte, ó. O favorito anuncia, bruxas e bruxos, preparem suas varinhas. Um, dois, três, e aponta pro oponente. O que é isso? Os jogadores vão pegar suas varinhas. Quando disser um, dois, três, tu aponta pra um adversário. Não pode esperar, tem que ser exatamente no momento. Se tu não fizer, tu fica de fora. E cuidado, tá? Não aponta pro rosto, aponta pro peito da pessoa pra não ter perigo de ninguém se machucar. Então, um, dois, três, todo mundo aponta a sua varinha pra quem? Pra um adversário. Então, todos eles vão fazer isso ao mesmo tempo. Bom, então todo mundo vai estar apontando a varinha pra alguém aqui. Né? Ou e tudo mais. Nesse, vocês vão ter alguns instantes pra observar. Pra quem vocês estão apontando e se tem alguma varinha apontando pra vocês. E, de novo, o jogador aqui que é inicial vai contar um, dois, três, e aí tu vai escolher o feitiço que tu quer fazer. Tem três opções. Primeiro, é o estupefaça. Tu vai gritar estupefaça e vai manter a varinha apontada pro teu adversário. A segunda é o quê? É o... Tu vai dizer que... Se tu jogou um errou aqui, tu não vai falar nada, tu simplesmente vai baixar a tua varinha. Ou seja, significa que tu jogou um feitiço errou. Ou tu tem a opção ainda de lançar um protengo. Aí tu vai virar a varinha na tua frente e tu vai dizer protengo. Ou seja, tu tá te protegendo. Essas são as três opções. Estupefaça, o errou tu não fala nada, baixa a varinha. E o protengo tu vira ela, bota na frente do teu rosto te protegendo. Muito bem. E aí a gente vai resolver isso. Como é que a gente resolve? Primeiro, se tu largou um protengo, tu tá protegido, tu não vai tomar nenhum estupefaça. O que tu vai fazer? Tu simplesmente vai derrubar teu stand. Tu derruba teu stand. Então todo mundo que largou o protengo vai o quê? Vai fazer o quê? Vai baixar o seu stand se largou o protengo. E além disso, quem fez isso pega a sua carta de feitiço e descarta ela virada para baixo. Então vamos dizer que esse jogador só fez isso. Ele descarta virada para baixo sem mostrar para os outros. Tu não sabe que carta que esse jogador havia jogado. Se tu não te protegeu e tu tomou um feitiço, tu foi estuporado, tu vai fazer o quê? Porque tu vai descartar a tua carta também de feitiço, só que dessa vez tu vai descartar ela virada para cima e ainda vai receber uma ficha de atraso. Então nesse caso, tu descarta para cima e recebe a ficha de atraso. Ah, e obviamente, baixa teu stand porque tu foi estuporado. E se tu não foi alvo de nenhum feitiço, nada acontece. Tu mantém aqui a tua cartinha para cima, tá tranquilo? Um detalhe interessante é que tu pode ir a fazer as duas coisas. Tu pode dar um estupefaça e ser estuporado ao mesmo tempo, tá? Nada impede que isso aconteça. Muito bem. O que vai acontecer? Qual é a próxima fase depois que resolveu isso? A gente vai fazer o quê? A gente vai aplicar os efeitos feitiços e a gente vai dividir as recompensas, que é o seguinte. Começando pelo jogador favorito, se ele tiver só aqueles que estão com o stand em pé, vão poder pegar a recompensa. Então nesse caso, a gente teria que esse cara que é o favorito, ele tá pra baixo. Então o primeiro é a esquerda que vai começar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui no meio, deixa eu tirar isso aqui pra vocês poderem ver melhor. Tu vai pegar uma das cartas, pega a carta e pega ela pra si. E o outro jogador vai fazendo isso. E aí eles vão alternando até que acabem todas as nove cartas aqui do meio. Um detalhe, se for só um jogador, ele pega todas. Essa carta aqui é a torna-se favorita, ela sempre vai estar aqui no meio. Ela faz o quê? Pegou essa carta, imediatamente esse jogador se torna o favorito. Ele vai ser o favorito na próxima rodada. Que outra carta que tem efeito instantâneo é as aulas particulares. O que tu vai fazer? Tu vai descartar uma carta erro da sua mão, vai botar no descarte e vai pegar uma estupefaça da pilha descarte se tiver lá. E depois tu descarta essa carta aqui, ela já automaticamente vai pro descarte depois que ela foi utilizada. Nós temos também aqui, pessoal, o vira-tempo, o que ele faz? Se tu pegou essa carta, tu vai descartar uma ficha de atraso da tua casa, pode ser tua ou de um colega de casa, se tiver jogando com mais de um na mesma casa. E também descarta ela imediatamente. Existem outras cartas que eu já vou explicar, mas elas funcionam mais pro fim do jogo. Mas essas são imediatas, então tu comprou, tu já a realização dela. E aí, pessoal, a gente vai pra fase de fim de rodada. O que a gente vai fazer no fim da rodada? Todas as cartas de favor e poções bem-sucedidas que tu tenha ganhado, tu vai deixá-las viradas pra baixo aqui na tua frente. Tu vai descartar aquelas outras ali que eu já falei. E ainda tu vai fazer o que mais? Tu vai botar a carta aqui de tornar um favorito, né? Não vai ter mais cartas aqui, vamos dizer que essa carta tá aqui e essa aqui tá aqui. Esse jogador vai o que? Vai botar de novo a carta aqui de tornar um favorito no centro da mesa. E por fim, pessoal, os jogadores vão fazer o que? Eles vão anunciar quantos pontos a sua casa ganhou. Então, por exemplo, aqui, né? Isso aqui é Corvinal, vai fazer o seguinte. Vai falar o seguinte, ó. Minha casa, Corvinal, ganhou 60 pontos e tu vai botar na caixa esses 60 pontos. Essa outra casa aqui, né? Que é Lufa-Lufa, ganhou 10 pontos. Ó, Lufa-Lufa ganhou 10 pontos e vai botar na caixa. E aí a gente tá pronto pra começar a próxima rodada. Começando o jogador favorito, vai repor as cartas e tudo vai acontecer, sim, novamente, por 8 rodadas. Muito bem, pessoal. Antes do final do jogo, a gente, quando chegar no final do jogo, a gente vai fazer a pontuação. Mas tem algumas coisas aqui, ó. O que funciona essa poção bem-sucedida? Tu vai guardando essas cartas. No final do jogo, o jogador que tiver mais essas cartas aqui, ganha quem? Ganha essa carta aqui, mestre das poções, que dá o quê? Dá 100 pontos extras. Se der empate, ninguém ganha ela. Então tem que ser um jogador que tenha a maioria absoluta das poções. Em empate, ninguém ganha ela. As cartas de favor, pessoal, são favores de professores. Elas são um set collection. O que elas fazem? Elas te dão uma pontuação. Essa pontuação tá aqui, ó, na caixa, ó. Tem uma tabela. Zero cartas é zero, uma carta é 10, duas é 30 e assim por diante, tá? E ela também aparece aqui no manual. Então tu vai ganhar essa pontuação de acordo com as cartas de favor que tu tem. E aqui todo mundo que tiver carta, pontua. E aí, pessoal, chega no final do jogo, tu vai somar todos os pontos. Das cartas de poção, dos favores. Quem tiver mais ficha de atraso vai ganhar o quê? Uma cartinha de menos 100 pontos de atrasado. Se der empate, cada jogador empatado ganha uma dessas cartas. E aí a gente soma tudo isso, soma os pontos dentro da caixa. Quem tiver mais pontos é o vencedor. E não tem critério de empate. Se empatou, as casas vencem. Então tá aí, pessoal. Essas são as regras do Harry Potter Superfácil. Um jogo Harry Potter bem divertido, bem bacana pra jogar em família. Pra quem é fã da série, vale demais. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí Obrigado.